Estamos de volta com o programa da comunidade Solta a sirene, Ricardinho, que a gente vai trazer a prisão de um homem Um professor de inglês Agora ele tinha a missão de cuidar dos meninos, cuidar das crianças E fazer com que essas crianças se tornassem crianças sábias Que aprendessem um outro idioma Mas ele resolveu desvirtuar a missão dele E acabou assediando essas crianças E agora é acusado de estupro de menores É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela O caso chegou até a polícia na terça-feira Depois da denúncia de uma mulher que trabalhava na escola onde a vítima estuda Foi por uma orientadora, uma voluntária da escola Que havia ido fazer um trabalho voluntário Momento em que essa adolescente relatou os abusos que estavam sofrendo E relatou ainda que existia muito material de mídia por parte desse pai Desse pai ou pretenso guardião, seria um pai afetivo dela Na casa dele E aí fizeram a denúncia Na data, no registro de ocorrência Na terça-feira pela manhã Tomamos todas as providências no sentido da proteção da adolescente Que era o mais importante inicialmente, preliminarmente E passamos a representar pela busca e apreensão na residência desse suspeito Dessa vez o nome do suspeito foi divulgado por ele não ter parentesco com a vítima A vítima é uma adolescente de 14 anos Em depoimento ela disse que sofria os abusos sexuais há um ano Porque morava com o suspeito Informou também que no celular dele tinham vídeos e fotos de conteúdo pornográfico Feitos com ela e mais três garotas Newton Cesar era casado e a companheira não sabia do crime A garota foi morar com Newton por uma autorização judicial de um abrigo Ela foi morar primeiro porque já vinha de uma situação de vitimização Tem toda a história de vida dessa vítima Então ela foi morar lá por isso Então ele era casado e ele afirmava à esposa que ela era filha dele Ela era filha, ele não falava do processo de guarda Ou que ele era um pretenso guardião Que ele estava pleiteando aí a guarda dela Newton Cesar Araújo Montenegro vai responder por estupro de vulnerável E armazenamento de mídia pornográfica Ele foi encaminhado ao presídio É um homem doente, né? É um homem doente É um homem que tem algum problema mental muito grave Para poder ficar louco desse jeito Pegar uma criança que já vinha com todo um histórico de violência E continuar violentando essa criança É uma pessoa que só da gente olhar a gente fica com repugnância Infelizmente é isso que eu tenho para dizer A gente olha para esse homem e já sente repugnância Porque um homem desse, em vez de pegar como missão Resolver o problema da criança Se tornar um bom pai Ele se tornou um bom de um agressor Foi isso Olha só as escolhas da vida como é que funcionam, né? Ele podia ter se tornado um bom pai Ter representado para aquela menina Uma figura de exemplo De boa convivência, de caráter De dignidade, de honestidade Mas ele foi um lixo com ela Foi isso que ele foi Foi um lixo com ela Tratou a menor, a criança Com desrespeito Fez maldade com ela E endossou todo aquele sofrimento Que ela já vinha sendo vítima Pela vida e por outras pessoas E por causa disso ela já estava em um abrigo Levou essa criança para dentro de casa E ainda submeteu a mulher a passar por todo esse sofrimento Que a mulher não sabia A mulher dele é casado A mulher dele não sabia dessa loucura que ele tem na cabeça dele De fazer pornografia infantil E de estuprar crianças Porque foi isso que ele fez Ele estuprou crianças Ele estuprou uma que era filha dele Adotiva, ele estava em processo de guarda Pegou mais três outras crianças E submeteu a essa doença que ele tem Gravou tudo Filmou tudo Como se não bastasse ele já submeter essas pessoas A essa violência toda Ele também quis registrar esse momento Ele quis gravar esse momento Enganou todo um corpo Que são as pessoas que compõem aí O processo de adoção Porque ele deve ter se passado por um bom pai Deve ter dito que amava muito a criança Que queria cuidar da criança E enganou todo mundo Só não enganou a doutora Juliana Tuma A doutora Juliana Tuma Mulher inteligente Além de ser linda É uma mulher inteligente E aí percebeu o que aconteceu E já foi lá e prendeu Mandou prender esse homem doente E a criança Que estava sendo submetida à violência desse homem Estava um ano sendo submetida a isso Um ano Por um ano ela ficou sendo assediada E estuprada por essa pessoa louca, doente E teve a coragem de denunciar Teve a coragem de dizer E olha, só pra dizer Ele é confesso Ele é réu, confesso Ele disse que fez mesmo Ele disse que fez E mesmo que ele dissesse Mesmo que ele não dissesse Mesmo que ele não tivesse confessado Ele tem vídeos que comprovam a autoria dele E sabe o que foi que ele disse? Lá na delegacia Quando a doutora Juliana Tuma Estava fazendo lá o depoimento Pegando o depoimento dele Eu gravei mesmo, doutora Mas eu não ia publicar não, tá? Se preocupe Porque eu não ia publicar Eu só queria ficar vendo Né? Satisfazendo a lascivia dele Era só isso que ele queria Satisfazendo essa loucura da cabeça dele Mas deixa eu dizer uma coisa Não precisa publicar Pra infringir Pra cometer o crime Não precisa O simples fato de você registrar O ato Já é crime O simples fato de você fazer a foto Já é crime O simples fato de você filmar Já é crime Então ele independente de ter publicado Ou não De ter dividido com outros doentes Ou não Ele já incidiu no crime E agora ele tá preso E ele O apelido dele agora é Jack O apelido dele é Jack Muito obrigada a você Que tá acompanhando o programa Da comunidade Primeiro lugar de audiência Muito obrigada E sabe por que é importante A gente mostrar aqui? Por que é tão importante A gente estar em primeiro lugar de audiência? Porque todo mundo tá vendo A cara desse homem E se você Que teve filhos E ele foi Professor de igreja Do seu filho Ou você teve algum contato Seus filhos tiveram algum contato Com esse homem Converse com seus filhos Chame um psicólogo Faça qualquer coisa Mas denuncie Porque esse homem Tem que ser processado Por todos os crimes Que ele cometeu Ele agora vai ser chamado De Jack Na penitenciária Ele vai como Jack Lá pra delegacia Jack é o estripador Aquela história Do Jack o estripador Que estuprava as vítimas E esquartejava Depois as vítimas Entendeu? Ele estripava Ele estuprava E estripava As vítimas dele E tá aí Esse aí agora vai ser Jack É o nome dele Vai virar Aquela história O Rudi aqui Tá dizendo que ele vai ser O nome dele agora Deixa de ser Como é que era o nome dele Que a Priscila disse? Priscila disse o nome dele No vídeo Enfim O Rudi tá dizendo que agora O nome dele é Rose Rose vai ser o nome dele agora Agora é ela 11 horas e 16 minutos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Pensa que a polícia Civil parou por aí Pensa que o trabalho Da polícia parou por aí Nananina não A polícia prendeu Na sexta-feira Uma quadrilha especializada Na venda de drogas Venda de drogas sintéticas Aqui na capital Drogas sintéticas E a quadrilha vendia drogas Sabe onde? Nas altas festas Da sociedade Pessoal que gosta De dar bonitinho Aí da pinta Na sociedade De riquinho Usa droga E droga pesada Droga sintética Que traz os detalhes Pra gente É o José do Paiva Aqui na tela Foi isso mesmo De acordo com a polícia militar A quadrilha Era especializada Em vender drogas sintéticas Como êxtase E LSD Para jovens De classe média alta Durante festas Aqui na capital Segundo a polícia O grupo era liderado Pelo estudante de direito Matheus Rodrigues Ribeiro Araújo De apenas 22 anos A prisão foi efetuada Ontem à noite Por policiais Da ronda ostensiva Cândido Mariano Os policiais contaram Que faziam patrulhamento De rotina Quando perceberam Dois jovens Em atitude suspeita Em um posto de combustíveis No Japiim Na zona sul Aqui da capital Eles fizeram abordagem Ao veículo E encontraram Lucas Batista Gugel E Felipe Antônio Pereira Com 100 comprimidos De droga sintética Os jovens Confessaram Que venderiam a droga Pela quantia De dois mil reais E apontaram O estudante de direito Como sendo O dono da droga E que teria vendido Para os jovens Os policiais saíram Em diligências E foram até O conjunto Iléia Na zona centro-oeste De Manaus Onde prenderam Matheus Rodrigues E Ednilson Oliveira Lima Dentro de um veículo Eles estavam em posse De meio quilo De skank Os policiais ainda Fizeram diligências Na casa De Matheus Onde foram encontrados Mais meio quilo De drogas E aproximadamente Mil reais Em dinheiro Depois disso Os jovens Apontaram Outro homem Identificado Como Tiago José Martins Morador do bairro Parque 10 Aqui na zona Centro-sul da capital Como sendo Um dos fornecedores Desta droga Todos foram trazidos Para o 16º distrito Integrado de polícia Onde foram autuados Em flagrante Pelo crime de tráfico De drogas E associação Para o tráfico Segundo os policiais Da ROCAM Todos os jovens São de classe média alta E confessaram Que vendiam A droga Sintética Durante as festas Aqui na capital Para outros jovens Também de classe média alta Eu volto com você Ao estúdio Obrigada Juscelio Pai Antes de eu comentar Esse caso aqui Só tá aí a musiquinha Que eu vou fazer Uma dancinha agora Cadê diretor? Dancinha do primeiro lugar É a dancinha do primeiro lugar Obrigada pessoal Você que tá aí Acompanhando o programa Da comunidade Muito obrigada Pela audiência Me renda As nossas sinceras homenagens 11 horas e 18 minutos Vamos lá Vamos lá Vamos conversar sobre esse caso Antes de Mostra aqui O estudante de direito Deixa eu dizer uma coisa Pra você que tem doutorado Sabe quanto ganha Sabe quanto é o salário De um estudante de direito Que termina o curso Vai estudar Pra concurso público E passa no concurso De Ministério Público de Contas Do Tribunal do Estado Tribunal de Contas do Estado Ministério Público de Contas Do Tribunal do Estado Que é um concurso Que é um concurso Que é pra quem é formado Em direito Só pode fazer Quem é advogado Quem é formado em direito Ganha pelo menos Um procurador de contas Uns 20 mil reais Aqui do Estado 20 mil reais Se estudar mesmo Com afinco Estudar com vontade Estudar com força Abdicando das saídas Abdicando das festas Você depois vai usufruir De um salário De 20 mil reais Mas não esse estudante Esse estudante aqui Ele queria ser traficante Tinha uma oportunidade De ouro nas mãos Que é ter um futuro Pela frente Ganhando um salário bom É só ter dedicação E estudar Mas não Ele queria durante o curso Da faculdade dele Ser traficante E olha Não adianta vir com essa história De Ah, eu estava passando a perreio Não Porque a minha faculdade Eu fazia E às vezes eu chegava Quatro horas da tarde Da faculdade Não tinha um centavo Para comprar um lanche Eu liguei até Para o meu irmão Uma vez Falei Artuzio, eu estou com fome Vou ficar aqui Mano, fica aí Segura a onda E fica até o final Era aula até 11 da noite Cheguei quatro Porque tinha que chegar cedo Na aula Para poder pegar Um bom lugar e tudo Quatro da tarde E ficava até 11 da noite Sem comer nada Porque não tinha dinheiro Para comer Então não vem com essa história De que passa perreio Fazendo faculdade Porque todo mundo Passa perreio Fazendo qualquer coisa Na vida Qualquer escolha Ivan Nascimento Tinha que sair daqui da TV E correndo lá Para a aula dele Depois de ficar aqui o dia todo Numa loucura danada Porque só a gente sabe Como o cérebro dele Deve cansar Essa cabeça dele rápida Que ele tem Porque Ivan Nascimento Tem uma cabeça muito rápida Então ele fica aí Perturbado da vida dele Do lado do outro E se cansa E mesmo assim Tem que ir no final Vou parar aqui O que eu estou comentando Para mandar um beijo para ele Para aqui Mostra aqui Mostra aqui Eu preciso parar Para mandar um beijo Para esse ouro Meu Deus do céu Muito obrigada Pelos nossos carnavais Você cobrir a gente Com um bar de chuva Vamos lá Um beijo para você Boa sorte Voltando aqui Para a história da faculdade Quem quer ser bem sucedido Quem quer ter um futuro promissor E um futuro digno Fora da cadeia Entendeu? Tem que estudar Tem que se dedicar Tem que se esforçar Nayane, minha filha Corra lá Que o diretor Ivan Nascimento Está lhe chamando Nayane está atendendo aqui o pessoal Corre lá Que o diretor Estou te chamando Onze horas e vinte e um minutos Tem que estudar Estudar firme Mas não O caboclo quer fazer direito E quer ser ao mesmo tempo Traficante Foi preso Vai faltar aula Vai perder prova E não vai conseguir se formar É isso que acontece E sabe para quem Que ele vendia Eu ouso em dizer Que ele só fazia Faculdade de direito Para conhecer gente Para comprar essa droga dele Eu ouso em afirmar isso Sabe por quê? Porque às vezes A pessoa precisa entrar Num grupo de gente Que tem recurso Porque nem todo mundo Que está fazendo direito É gente que tem pouco dinheiro Eu era uma pessoa Que era lisa Fazia faculdade de direito Para fazer faculdade Aos trancos e barrancos Graças a Deus Com o Bolsa TV Manaus Agora ele Ele pode muito bem Não ter nem a intenção De se formar Ele queria ter acesso Essas pessoas Que estão fazendo curso E que tem dinheiro Tem um pouquinho melhor Um recurso financeiro E olha aí Foi preso Não tem mais faculdade De direito para ele Podia ter estudado Podia ter sido Procurador da república Podia ter sido Procurador de contas Com salário de 20 mil reais Um juiz do trabalho Com salário de 26 mil reais Não Ele quis ser traficante E agora ele não vai ganhar É nada Vai ficar preso E vai ter que pagar Advogado E ficar ligando Para a família Mãe Pai Não sei o que Me tira daqui Me ajuda aqui Porque eu dei um passo errado Não sei o que A casa caiu Caiu e caiu bonito Caiu e caiu bonito Porque é isso que acontece Com quem está traficando São 11 horas e 22 minutos Você que está do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Liga e participa Liga para a gente Pelo 3307 39 51 E 3307 39 52 Além dessa violência toda Que a gente já trouxe para você Que está do outro lado Acompanhando o programa Infelizmente A gente vai trazer O destaque para você Vai trazer o destaque para você Que tem do outro lado Sobre violência no trânsito Sabe quando tu vai beber E aí todo mundo diz Não bebe enjoado Para que tu bebe enjoado Vai beber e vai dirigir O que que acontece É acidente E por sorte Não foi pior O condutor desse carro aí Supostamente bêbado Estava dirigindo Bateu um pedestre Capotou Caiu no igarapé Com quatro outras pessoas dentro Agora me admiro as pessoas Poxa Se ele estava realmente embriagado Porque isso aí é a investigação Que o pessoal está fazendo Se ele estava realmente embriagado Por que que entrou no carro Com alguém embriagado Pega um mototáxi Vai a pé para casa Pega um ônibus Faz qualquer negócio Mas não arrisca a tua vida Minha filha E meu filho Com a pessoa bêbada No trânsito É destaque de polícia Que a gente vai trazer para você Vamos trazer também o destaque Lá no bairro São Lázaro O homem foi morto Por causa de uma pipa Dá para acreditar Numa situação como essa O homem foi morto O mecânico Estava soltando pipa No domingo E foi morto Com quatro tiros É destaque de polícia Que a gente vai trazer também para você 11 horas e 24 minutos Enquanto isso Enquanto isso Enquanto a notícia de polícia Não chega Eu vou dando dica Para você que tem do outro lado Presta atenção Porque a dica aqui é show Vem cá Olha só gente Queda de cabelo Os cabelos fracos Quebradiços Sem vida Você resolve com o E-Makeup Hair E-Makeup Hair faz o cabelo parar de cair E voltar a crescer em até 12 semanas Mesmo nos casos mais graves Dá uma olhada aí nesse depoimento Eu estava passando por graves problemas familiares Daí eu percebi que meu cabelo estava caindo demais Estavam aparecendo várias falhas Foi quando meu cabeleireiro comentou do E-Makeup Hair cada intensa E porque eu não experimentava o tratamento Eu comecei a usar o shampoo A loção E a tomar as cápsulas Em pouco tempo Meu cabelo parou de cair E voltou a crescer novamente E-Makeup Hair cada intensa Funciona mesmo Viu só? E-Makeup Hair age na raiz do problema Ou seja, no bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento dos seus cabelos Estudos clínicos comprovaram a eficácia de E-Makeup Hair Em 83% dos casos E-Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas drogarias Farmabem Agora, ao chegar à farmácia Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Exige-Makeup Hair Olha, gente Você que está do outro lado Acompanhando o programa da comunidade São 11 horas e quanto? 25 minutos? Vamos trazer notícia também do interior Vamos lá para Lábrea Porque tinha um grupo de pessoas lá Entre menores e adultos Que estavam tocando terror em Lábrea Foram 10 adultos E 5 adolescentes apreendidos E 10 presos Eles estavam tocando terror Estavam fazendo tráfico de drogas Estavam batendo no povo Estavam fazendo tumulto, arrastão Ou seja, estavam tumultuando a vida dos moradores de Lábrea O que aconteceu? A polícia fez uma operação e prendeu todo mundo Três todo mundo Dava todo mundo Devolve a paz aos cidadãos E é destaque de polícia que a gente traz agora Com o Bruno Fonseca aqui na tela Bruno Pois é, Márcia Agora a gente vai falar lá do interior do Amazonas No município de Lábrea Onde a polícia realizou a operação morcego Que resultou na prisão de 9 maiores de idade E 5 menores de idade Eles foram presos, Márcia Por via de fato desordem A polícia, né? De acordo com a polícia Eles falam que essa... Esse pessoal aí que foi preso, Márcia Eles aprontavam na cidade Eles faziam arrastões Faziam também aí Várias confusões na cidade E a operação morcego conseguiu colocar Essas pessoas atrás das grades A gente tem a identificação deles aí Como a gente vê nas imagens Foi no dia 1º e no dia 2º de abril Que a polícia conseguiu colocar Essas pessoas aí Atrás das grades Viu, Márcia? Muita baderna em Lábrea Então a polícia realizou essa... Essa operação aí, ó Muita gente presa nessa operação Viu, a polícia conseguindo Fazer um bom trabalho No município de Lábrea Foram abordados aí 189 carros 189 pessoas, na verdade 8 carros Bares e motos A polícia aí Nessa operação morcego Que pretende continuar No município de Lábrea Tá aí, essa foi a operação morcego Que conseguiu colocar Muita gente atrás das grades No município de Lábrea Márcia, eu volto com você Obrigada, Bruno Fonseca Eu quero pedir do Cris E do Gesiel Que estão ali no corte Gesiel Eu quero a foto dos policiais Não quero ver mais a foto Dos bandidos, não Não quero ver a foto Daquela macharada Que tava até rindo lá Fazendo gracinha lá em Lábrea E os menores Só dá pra ver aquela costa larga Que era pra estar levantando o pé Trabalhando Mesmo menor de idade Ajudando pelo menos em casa Põe as fotos dos policiais Encha a tela com a foto deles Encha a tela Meus parabéns à polícia lá de Lábrea Olha só o símbolo da polícia de Lábrea É caveira, é onça É faca na caveira E tudo isso aí Vocês que estão lá em Lábrea Que dizem assim Quem manda aqui é o poder público Quem manda aqui é o cidadão É a polícia Não é a gente que tá vindo pra cá tumultuar e tirar ordem, não Parabéns pra todos os policiais militares Que arriscam a vida Que colocam a cara pra dar tapa no meio da rua Que tão lá pra poder tirar os bandidos E trazer pra gente que tá em casa dormindo No conforto do nosso lar A sensação de segurança Enquanto tá a polícia lá na rua Correndo risco de morrer Tendo família, tendo filho E eu tô lá em casa dormindo E vão tá dormindo, Rújo Tá dormindo pra poder vir trabalhar No outro dia, tá? A noite todos os policiais militares Botam na cara a tapa Pra poder trazer a tranquilidade Pra nossa vida Pra que a gente possa sair de manhã Com a segurança de que a gente vai chegar Segura ao trabalho Vai voltar pra casa seguro Esses são os policiais São eles que merecem nossos aplausos Solta esses aplausos, Ricardinho Porque esse povo aqui não é brincadeira não, viu? Esse povo não é brincadeira Vou mostrar bandido não, vou mostrar não Vou mostrar os heróis Porque a gente às vezes cansa A gente às vezes cansa de mostrar, né? Esse monte de gente fazendo coisa errada Agora a gente não pode deixar A gente não pode deixar de ver O sarcage A ironia na cara de quem é preso Aquela pessoa que não tá nem aí Se tá preso, se tá fazendo coisa errada Se vai pegar cadeia ou não Sabe por quê? Porque enfermiza a vida da família Vai começar a ligar pro pai e pra mãe Antes pai e mãe não dava Opinava em nada, né? Pai e mãe não sabia de nada Agora sabe tudo Liga pra ele Mãe, eu tô aqui Tô ameaçando me matar Se a senhora não trouxer isso Tá aqui, ó Olha aí, ó Primeiro lugar de novo Primeiro lugar de novo Obrigada a você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Muito obrigada Tira essa imagem Põe uma musiquinha Que eu vou fazer a dancinha do primeiro lugar Dancinha do primeiro lugar Aê Obrigada, pessoal Obrigada Inventa uma música legal aí, tá, Ricardinho? Porque essa música aí tá... Né? Ok, avisou aí Inventa uma música Põe a tela do pessoal que foi preso lá em Lábia Dez adultos e cinco adolescentes Cinco meninos que deviam estar estudando Adultos fortes, saudáveis Que deveriam estar trabalhando Estavam o quê? Fazendo baderna Fazendo confusãozinha lá em Lábia E achando engraçado Só que lá em Lábia tem polícia Lá em Lábia quem manda é a polícia Lá em Lábia quem manda é esse pessoal aqui, ó Pessoal da polícia Pessoal corajoso que vai pra rua Que põe a cara tapa E que fica defendendo E que defende quem tá em Lábia Esses aqui é que manda Não é esse povo aqui não Põe a foto deles Põe a foto do paredão Olha aí, ó Todo mundo agora aí, ó Caiu feio, caiu feio Aliás, caiu o que foi bonito pra eles Caiu o bonito pra eles Agora vão ligar pra família Mãe, eu quero sair daqui Eu não quero ficar preso não Mas na hora de dar conselho Ninguém ouve a mãe Na hora de dar conselho Ninguém ouve a mãe Na hora que é pra ouvir Obedecer pai e mãe Ninguém quer obedecer pai e mãe Mas na hora que vai preso Rapidinho liga pro pai e pra mãe Rapidinho pai e mãe sabe tudo, né? Tenente Lourenho Se o cabra mesmo da peste Lá de Lábia O cabra da peste É o Tenente Lourenho Olha, o pessoal que tá ligando Tá mantendo contato conosco Pelo WhatsApp Que mora em Lábia Tá mantendo aqui o contato conosco Pelo WhatsApp Tá dizendo Tenente Lourenho é casca grossa Tenente Lourenho não dorme no ponto não E ele é a equipe toda Porque o líder tem que influenciar a equipe Então fica todo mundo casca grossa Junto com o Tenente Lourenho Parabéns pra todo mundo Lá de Lábia 11 horas e 31 minutos Você que teve outro lado Acompanhando o programa da comunidade Fica ligado A gente ainda vai trazer Nessa edição do nosso programa da comunidade Um mecânico Um mecânico que tava Brincando de papagaio no domingo Na frente da casa A gente vai trazer A gente vai trazer hoje ainda A gente vai trazer Presta atenção E ele cai Todo mundo sabe Que brincar de papagaio É pra ver quem corta mais Todo mundo sabe Que quem tem mais cerol na linha É que manda lá no papagaio Isso é uma brincadeira Só que tem gente Que não sabe brincar não Ele acabou se desentendendo Por causa de um papagaio Que ele cortou E morreu Ele era um mecânico Um homem trabalhador Um homem que tava sustentando a família E veio um traficante Porque segundo informações A principal O principal suspeito É um traficante Que era amigo Do outro Que brigou com ele Ele brigou com o outro Foi tomar as dores E atirou E acabou matando O mecânico Com quatro títulos A destaque A gente vai trazer hoje Ainda pra você Que tá aí acompanhando O programa da comunidade Hoje Aí a gente vê essa luta Olha o que que é Os moradores lá do São Lázaro Os moradores do São Lázaro Que tem a vida tranquila A vida pacata Pessoas de bem Tem que conviver Com traficante de droga É isso que tem que acontecer E olha só a situação Um pai de família Uma pessoa do bem Que tava brincando De papagaio Morreu Por causa de uma discussão Tá aí É destaque de polícia Que a gente vai trazer hoje Pra você Fica ligado aí Eu já quero a participação Dos moradores do São Lázaro Não precisa se identificar não Porque é uma tristeza Uma situação como essa 11h23 11h33 Obrigada pelo primeiro lugar Na audiência Viu meu pessoal? Pra povo aqui O selo espectador do programa Da comunidade É fiel O selo espectador do programa Da comunidade Fica ligado com a gente aqui Eu já tô aqui vendo aqui Ei eu conheço vocês Marro olha Tudo bem Tudo bem Tá ligado Pode deixar que o pessoal já fez o serviço aqui Bois dia Tudo bem Tudo ótimo Como é que tuas coisas? Maravilhosa O que que eles ganharam mesmo em diretor? Foi reverso? Foi? Foi reverso Foi reverso? Foi? É Kelly É? Kelly é você? Raíssa Raíssa Tudo bom Raíssa? Tava assistindo o programa Raíssa? Sim Assiste todo dia? Todo dia Que horas é tua aula? Sete horas Sete da manhã? Aí ela vai Dá tempo ainda de voltar pra assistir o programa? Ah hoje ela não foi Não claro Ela não foi hoje Manda logo um beijo pro professor O que que tu disse lá pra professora? Nada O que que a senhora falou pra professora? Que ela não podia Não foi não hoje Ela não foi? Mas vai ter que dar uma justificativa Amanhã eu explico Amanhã tu explica pra professora Como é o nome da professora? Ana Cristina Professora Ana Cristina Segura aqui por favor Professora Ana Cristina Ela tava aqui Tá? Só pra dizer Foi só hoje que ela faltou Amanhã ela vai pegar o caderninho Vai pegar ali as anotações com as coleguinhas Pra não perder o ano Tá em que série? Quantos anos você tem Raíssa? Dez Tem dez anos? Tá em que série? Quinto Tá no quinto ano? Tá adiantada né? Sexto ano são onze anos né? É Tá no horário Tá no tempo certo É boa aluna? É Vai estudar hein? Tem que estudar hein? E a senhora assiste também né? Todo dia? Esse vale compra Vai ser pra senhora? Vai ser pro marido? Vai ser pra ela mesmo? É Acho que tem roupa lá no reverso pra ela Não tem roupa feminina Pega uma roupa tamanho P Que vai caber na Raíssa Tá entregue a premiação Hoje ainda tem agora premiado Com o bolo da vovó Tereza Muito obrigada Vocês que vieram hoje aqui Acompanhar o programa da comunidade Reverso 92 O seu jeito reverso de ser Fizeram o trabalho direitinho Ganharam o prêmio aí da Reverso Obrigada viu 11h35 A gente vai trazer ainda no programa da comunidade de hoje É do Compasso esse túnel? É Pessoal do Compasso não sossega não viu? Eu queria que eles tivessem esse ânimo Aqui fora pra trabalhar Mas não esse ânimo todo Que tem lá dentro pra cavar túnel Mas um túnel foi descoberto Durante uma revista Lá no Compasso do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Lá no regime fechado A CEAP encontrou no fim da tarde De domingo de ontem Um túnel com aproximadamente 15 metros É destaque que a gente vai trazer pra você Daqui a pouquinho 11 horas e 36 minutos Sai daí não!